O secretário de saúde do Paraná, Beto Preto, ficou surpreso com a evolução da obra. O equipamento importado sob encomenda dos Estados Unidos, avaliado em mais de 5 milhões, já está sendo instalado. O acelerador linear vai garantir o atendimento de radioterapia em Apucarana. Esse equipamento aqui, nessa qualidade, colocada aqui em Apucarana, entre Londrina, Maringá, Arapongas, tenho certeza que é um passo adiante. Que a nossa cidade, a nossa região está dando. Agora, a nossa função é olhar o estado todo. E nós estamos avançando muito para fazer um SUS melhor, sistema único de saúde mais justo e que consiga atender a todos. Nós temos algumas previsões. As datas para o início do funcionamento é final de mês de março. Nós temos agora algum trâmite administrativo que estarão sendo feitos. E no final do mês de março, no máximo, estaremos iniciando com os pacientes. Já vamos iniciar a lista de espera antes, porque a consulta médica pode ser feita antes. Então, a gente vai estar viabilizando isso nos próximos meses. E a gente vai estar viabilizando isso nos próximos meses. Vamos lá.